Olá, tudo bem Turminha? E aí Turminha, gostando de aprender um pouquinho sobre os jardins? Ah, eu tenho certeza que vocês gostam muito desse assunto. Ah é? Então vamos aprender mais um pouquinho desse assunto com uma paisagista? Vamos! O que será que ela veio contar para a gente? Olhem aí! Para manter a planta saudável e o jardim bonito é necessário tomar alguns cuidados. A paisagista Lidiane Lourenço abre a porta da sua casa para mostrar como é simples fazer a manutenção do próprio projeto. Antes de colocar a mão na massa é importante o uso de equipamentos adequados como a tesoura de poda, a pazinha e o regador. A profissional ensina que a retirada das chamadas ervas invasoras é o primeiro passo. Sem as pragas as plantas aproveitam melhor os nutrientes da terra. A outra dica é deixar a grama sempre parada. É recomendável após o corte recolher o excesso da grama, folhas secas e galhos. Para que as espécies continuem enfeitando e colorindo a casa é necessário corrigir as podas mal feitas anteriormente. Isso incentiva o nascimento de novos brotos e aumenta a floração. Para finalizar, regue as plantas. Vale lembrar que a quantidade de regas é determinante para o sucesso ou fracasso do jardim. O excesso de umidade causa o apodrecimento das caízes e a proliferação de fungos e insetos. E aí turminha, vocês gostaram desse vídeo? O que vocês conseguiram aprender? Vocês viram que para cuidar de um jardim, vocês precisam de regar as plantinhas, tirar as plantinhas que estão amarelinhas. Isso. E sempre pedir auxílio da mamãe também com a tesoura própria para o cultivo ou podar sempre a árvore ou alguma planta que esteja muito grande. Isso turminha. E aí na casa de vocês? Tem um jardim ou plantinhas? E aí turminha, tem um jardim bem bonito na casa de vocês? Ou será que a mamãe cuida de flores ou de plantas? E aí? É turminha. Agora vocês irão pegar a apostila, o nosso livro, e abrir na página 16. Nessa aqui. Isso turminha. Mas o que está que vocês irão fazer nessa página? Vocês imaginam? E aí? Vocês conheceram hoje uma paisagista que nos ensinou a cuidar com o jardim para ele sempre ficar verdinho e forte, sem bichinhos. É isso aí turminha. Então, nessa atividade aqui, está escrito, meu jardim tem... E o que será que tem no jardim de vocês? É isso que nós queremos saber. Vocês irão desenhar tudo o que tem no jardim de vocês. Pode ser no jardim que tem na casinha de vocês. Pode ser também, se você gosta de ir no jardim, que tem na casinha da vovó, ou na pracinha, ou até mesmo plantas e flores que a mamãe cuida. Vocês irão usar a criatividade de vocês para fazer um desenho bem feito. Nós queremos ver esse desenho, hein? Caprichem! Isso, na aula remota, nós vamos conhecer o jardim de vocês. Combinado? Boa atividade turminha! Um beijo! Boa!